Música Geeks do meu Brasil Edson Rossato, programa em contexto Um programa que traz semanalmente Entrevistas de cultura e entretenimento De literatura, quadrinhos, cinema, tv E cultura pop E não se esqueça de se inscrever Neste canal e ativar as notificações Para não perder nenhum vídeo É muito importante que você faça isso A gente tem conteúdo muito legal E vocês precisam ajudar a gente a chegar Aonde nenhum homem jamais esteve Isso não é coisa do Star Trek? Hoje a pauta é Financiamento coletivo para quadrinhos E muitas palmas para o meu convidado Rodrigo de Freitas Ilustrador e quadrista Como é que vai, Rodrigo? Fala Edson, beleza? Beleza, cara Vamos lá que tem bastante coisa Para falar aqui Você trabalhava como analista de TI Tinha até uma carreira sólida ali Trabalhava bem, ganhava bem ali e tal E jogou tudo para o alto Para se tornar desenhista de quadrinhos Cara, como é que foi isso? Por que essa decisão? Primeiro, antes de tudo Eu queria agradecer o convite Para participar do programa É um prazer estar aqui Na verdade, eu sempre desenhei Desde criança E queria fazer faculdade De artes plásticas Quando terminasse o ensino médio Só que na época Era um pouco difícil A família não apoiou muito Sei lá Algumas questões De o que você vai fazer Como você vai se sustentar Acho que é mais uma questão assim E por conta disso Acabei indo para a área de TI E aí me formei Trabalhei seis anos Como analista de sistemas Projetos de TI Mas ao longo desse período Eu fui fazendo alguns cursos Foi tentando fazer projetos Como o que a gente vai conversar E também um pouquinho de tirinhas E durante esse período Eu fui me convencendo De que era o que eu queria fazer Eu queria trabalhar como desenhista Trabalhar com quadrinhos Principalmente Hoje você trabalha só com isso Sim Não tem nada Não tem nenhum resquício de TI Não Corajoso você, hein 100% Bom, juntamente com o roteirista De quadrinhos Felipe Coelho Você criou o site Barba do Bardo Onde você publicava web tiras Que tipo de trabalho Nós podemos encontrar lá Nessas web tiras Então Eu e o Felipe A gente começou um trabalho Com as tirinhas de humor Como a gente queria trabalhar Com vários temas A gente acabou, na verdade Criando várias séries de tirinhas Então Cada uma era de um universo Tem o Cavaleiros da Taverna Redonda Que era voltado para jogos de RPG Fantasia medieval, né Então Nessa série a gente criou Personagens nossos O Paladino O Mago O Elfo Fazia as tirinhas com eles Aí a gente teve outra série Que é o Profissão Super-Herói Que aí a gente já tirava sarro Já com todos os super-heróis De todos os universos Então a gente tinha também série Que era mais cotidiano Em atualidade Apesar de todas as séries A gente tentar sempre trazer Algum tema Alguma coisa que estava acontecendo No momento Para misturar com esses personagens Nas tiras e tal Esse foi o início Da minha carreira Como desenhista Assim, praticamente Então você começou fazendo tiras Web tiras Como é produzir web tiras? A nossa ideia Quando a gente fez Começou essas tirinhas Era realmente já Fazer a postagem na internet Por um tempo E depois Conseguir fazer um compilado impresso Então Você já planejava isso? Isso Então a gente já focou Um pouco mais No formato E até assim Eu vejo que no formato digital Você consegue Sair um pouco da caixinha Dependendo da forma Que você vai mostrar Na internet Num site Você pode viajar um pouco mais E brincar com a estrutura A diagramação Das tiras Dos quadros E depende Se você viaja muito E depois decide No meio do caminho Fazer um livro Com aquele mesmo material Pode ficar um pouco complicado A gente tem que pensar Desde o começo O que você pretende Lógico Algumas coisas Às vezes você Acaba tendo uma surpresa Mas eu acho que Nesse caso É bom considerar Qual a mídia Que você quer trabalhar Você está me dizendo assim Se você deixa lá Os três quadrinhos Tanto faz você publicar Na internet Ou publicar no impresso Depois Mas se você faz algo Que depende De algo multimídia Ali não tem jeito De ir para o livro Desse jeito aí Não tem como Ou até mesmo Até a estrutura Dos quadros Dependendo Às vezes tem gente Que faz Por exemplo Webcomics Pode ter uma estrutura Bem diferente Porque às vezes É uma estrutura Muito vertical Eu já vi tirinhas Tirinhas que eram Cinco quadros Mas verticais Num livro desse Já não dá para fazer Você vai ter que quebrar Isso E colocar horizontalmente Mas se por exemplo Se for uma história Uma tirinha Vertical Que estiver falando Sobre um elevador Eu acho que Você perde um pouco Daquela coisa Da estrutura Na hora que você joga Para um livro Uma coisa que me ocorreu Aqui sobre Web tiras E a diferença De web tira Para tirinhas Impressas É o retorno Porque você tem Você publicou agora Essa web tira Você tem um retorno Imediato no comentário Sendo que no livro Você não A pessoa compra o livro Leva para casa E Sabe sei lá Quando alguém Vai te mandar um e-mail Se mandar um e-mail Para poder você Saber a resposta Essa é uma coisa Legal de você Fazer na internet Porque você tem Uma interação Muito mais rápida Como você mesmo disse Muito mais imediata Com seus leitores Então até com a ajuda Das redes sociais Você consegue postar Você consegue divulgar Muito mais rápido Esse conteúdo Foge um pouco Do livro impresso Que aí você falou A pessoa tem que adquirir Primeiro ler Depois se vai entrar Em contato Para dar um feedback Ou não Então realmente Eu acho que é uma vantagem Algo legal Na publicação Online É essa interação Mais rápida E mais próxima Com as pessoas Qual que é a melhor Plataforma Para publicar web tiras? A gente fez um site Em WordPress Mesmo Com uma estrutura É um site É um site que também Tem um aplicativo Então que é como se fosse Um Netflix De quadrinhos Tem algumas coisas Que são pagas Mas o principal dele É gratuito Você faz uma conta E você pode postar Postar as tirinhas? Isso Pode postar tirinhas Tem web quadrinhos também Bastante artista brasileiro Bem conhecendo Eu acho mais Esse site Essa ferramenta E postando lá Apesar do público Eu acho que o público O leitor Não é ainda tão grande Eu acho aqui no Brasil É uma ferramenta Acho que funciona melhor Fora do Brasil Eu vejo que tem muito Trabalho estrangeiro Eu acho que Dá para crescer bem Aqui sim Certo Então tem lá O WordPress Que você usava Esse Tapas aí também Você também publica No Facebook As tirinhas? Então Hoje Com o Diorama 7 Que é o quadrinho Que eu estou fazendo Eu acabo Só postando no Tapas Eu decidi Deixar todas as páginas Só lá E nas redes sociais No Facebook No Instagram E eu faço só A divulgação Apontando para lá Entendi Porque eu decidi Não criar uma sessão No site No meu site Para trabalhar com isso Porque eu achei Que ia dar muito mais trabalho Sendo que o Tapas Já tem uma estrutura bacana Beleza E você Você tinha Várias séries De tirinhas ali Então eram vários universos Não tinha uma tirinha Por exemplo Que você falava Pegar uma tira única Não é Como eu falei Que a gente misturava Com atualidades E novidades Do dia a dia A gente Sei lá Dependendo do tema Dessa atualidade A gente encaixava Em uma das nossas séries Uma que era mais Coisa de nerd Assim geek Tinha essa de RPG De fantasia medieval A gente às vezes encaixava Com alguma coisa ali Entendi Uma coisa que pode combinar legal Brincando com um super herói Alguma coisa A gente colocava em outra série Então a gente sempre Usava o que a gente criou ali As nossas séries E a gente encaixava os temas Então tá bom Então você recomenda Que a pessoa tenha Seus personagens ali E as temáticas venham A ser adaptadas Para aqueles personagens ali Para ter uma continuidade Eu acho que é bacana Eu acho que Incentiva você a criar Seu próprio universo E encaixar as coisas Dentro dele Mas lógico que a pessoa Também pode pegar E fazer só tirinhas aleatórias Sempre Então e aí Seja esse o método dela Beleza Você publicou o Elo Que é uma história Em quadrinhos Sem diálogo nenhum O fato de não ter nada A ser lido em palavras Possibilita que as pessoas Não alfabetizadas Possam apreciar a sua história Quando você estava Desenvolvendo a história Você pensou isso Ou foi uma consequência Aliás Não alfabetizadas E também Uma pessoa de qualquer parte do mundo Não tem a língua Não tem essa barreira É exatamente Essa questão De não ter barreira linguística Foi um dos pontos Que eu considerei sim No início Foi meio que Por consequência A questão da pessoa Não alfabetizada Também conseguir Absorver a narrativa Também Um dos primeiros Objetivos meus Era justamente Fazer uma narrativa Mais universal mesmo Nesse sentido Então Se você chegar Para qualquer pessoa Em qualquer lugar do mundo Ela consegue Desfrutar ali Daquela sequência narrativa Sem realmente ter que ler Algum balão Alguma coisa do tipo Um texto Um dos objetivos Que eu tinha Com essa história Era esse mesmo Ah tá O Diorama Diorama Que a gente já falou Um pouquinho Que agora É um quadrinho Que você publica Na internet E depois você De certo tempo Você publica impresso Antes de mais nada Do que se trata Essa história Então É o Diorama É que na verdade É o Diorama 7 O nome É O nome é Diorama 7 É É que ali No logo dele O 7 Fica um pouquinho Difícil de ver Eu não li o 7 Diorama 7 Esse objetivo Então O Diorama 7 Foi um projeto Que eu comecei Meados do ano passado A desenhar mesmo Eu já estava com o roteiro Escrevendo o roteiro É uma HQ de ficção científica Que eu não tinha ainda Trabalhado com esse tema Essa temática Desse universo De ficção científica E eu queria fazer também Um projeto um pouco mais longo Uma história Porque até então Eu tinha feito tirinhas E o elo É uma história fechada E sem textos Então é um negócio Mais compacto Como produto final Então Eu queria ter um Desenvolver um pouco mais Os personagens E a história Então eu estou fazendo Um roteiro mais longo E esse daí É o primeiro volume Que eu publiquei agora Graças ao pessoal Pelo Catarse Foi agora No primeiro semestre Desse ano Ele é recente ainda Acabou Foi impresso agora em junho De quanto em quanto tempo Você publicava E quanto você publicava Ali de páginas Comecei fazendo Duas páginas por semana De uma única vez Ou em uma semana Terça e quinta Uma página em casa De uma vez É sempre as sextas-feiras Para eu ter um tempo também De eu me organizar No meu cronograma De produção Para eu falar Eu consigo entregar Duas páginas Toda sexta-feira O que eu achava Ficava bacana também Gerar uma expectativa Para o pessoal Às vezes demorar uma semana E aí conseguir ler Duas páginas Legal Mas então Esse primeiro volume aqui Ele é o compilado De quanto tempo? É um ano ali? Dá um pouco menos Porque na internet Lá no Tapas Eu soltei Dois capítulos inteiros E aí quando acabou Terminou o segundo capítulo O terceiro capítulo Eu estou começando Eu estou começando A postar agora De duas em duas Então é aquela Contagota O pessoal que já tem Esse era um incentivo Da campanha do Catarse Quem tivesse o livro Agora em julho Conseguisse receber já Conseguia ler o capítulo 3 De uma vez De uma vez só Ele já tem isso pronto Já está ali Consegue ler o capítulo 3 De uma vez Mas um capítulo exclusivo Que é só do livro impresso Isso aí não vai ter no Tapas Lá não vai ter na internet Pretendo manter essa estrutura Então dá um pouco menos De um ano Porque dois capítulos Os capítulos tem Mais ou menos 24, 25 páginas Então Acaba antes E aí eu acabo soltando Alguns materiais Extras Para o pessoal lá no Tapas Toda semana Não ficar assim Entendi Uma novidade Tanto esse Profissão Super-Heroes O Diorama 7 Quanto o Elo Todos eles foram feitos Por financiamento coletivo Você se especializou Em financiamento coletivo Você não vai lançar Nada por você Você bancando O financiamento coletivo Começou com Um dos livros É que ele já esgotou Eu não consegui nem trazer Aqui para te mostrar Ele é O Cavaleiros da Taverna Redonda Aquele de fantasia medieval Aquele de tirinhas também Ele foi o primeiro projeto Que aí fui eu e o Felipe Que a gente conseguiu fazer Felipe Coelho É A gente conseguiu fazer Pelo Catarse também O nosso primeiro Catarse Então são quatro livros De financiamento coletivo Todos eles Você conseguiu Bater a meta? Sim Quais são as vantagens De se publicar Por esse método? Durante a campanha Ele é meio que uma vitrine Também Estar ali Tudo bem que dá um frio na barriga Você fica dois meses ali Sem dormir direito De ansiedade Mas ele fica como uma espécie de vitrine Então O Catarse sempre divulga Projetos que eles têm De várias áreas Então tem mais gente ali Rondando E acaba vendo o projeto A gente consegue ter uma ponte Com quem está apoiando ali A pessoa às vezes não conhece Entre em contato com você Para perguntar Para saber do trabalho É legal porque Os leitores E os apoiadores Participam mais Do processo Para esse quadrinho nascer E você gera uma expectativa também Da pessoa Sim Eu achei muito legal isso Desde o primeiro que a gente fez Eu achei uma experiência muito legal O financiamento coletivo É aquela É aquela Participação ativa da pessoa Ajudando Falar Ah eu fiz parte disso Ele é um cara esforçado O projeto é legal Eu vou fazer funcionar Agora Se for pré-venda Parece que você já bancou Fala assim Ah a parte já Difícil já passou Então não precisa de mim Então beleza Você acha que tem um pouco disso ou não? Olha Dessa forma que você Comentou agora Eu vejo que sim Eu acho que Dá um gostinho a mais Assim Da pessoa Não que elas Que se valorizem Mas eu acho que ela sente Que teve mais influência Como eu falei né Como elas participam mais Desse processo De estar ali junto com o autor Poxa será que vai dar certo? Vamos lá Pessoal E você tem as recompensas Que você oferece Para as pessoas Eu faço isso aqui Vai ter isso aqui Você pode ganhar também É um negócio a mais Um desenho a mais É um produto ali Que é exclusivo da campanha Então quem gostou Já da sua ideia Do seu projeto Tem esses incentivos também A mais Para ajudar Entendeu? Então acho que Participa mais E tem Mais coisas exclusivas Estando junto Do autor ali E apostando no projeto Então a vantagem Que você vê Primeiro que A vantagem é o dinheiro Que você já vai ter lá Para poder fazer Essa é a primeira vantagem Segunda vantagem É que Existe um Esse marketing Essa divulgação Antecipada Então eu vou te perguntar Ao contrário Quais são as desvantagens E dificuldades Do financiamento coletivo? É Assim como tem a parte boa Que eu acho legal Que me motiva De fazer um financiamento coletivo Tem todos os desafios Você faz uma promessa ali Você fala Olha Eu quero fazer este livro Assim assado Você põe todo lá O projeto Descreve o orçamento Todas as datas Quando você vai entregar E aquilo é uma promessa Então Para várias pessoas Muitas pessoas Acreditam em você Te dão dinheiro Para aquilo acontecer Então Você fica com uma responsabilidade De fazer tudo Muito certinho Muito bem feito Para que as pessoas gostem Para você falar Não Eu tenho que entregar Na data que eu fiz Que eu prometi As dificuldades Começam nessa promessa Nessa responsabilidade E você tem que correr Atrás de tudo Você vai ter que Além de fazer Só escrever Só desenhar O quadrinho Você tem que Parte gráfica Tem que ver gráfica Tem que ver outros fornecedores Às vezes de recompensas Você quer fazer um bottom Você quer fazer um Sei lá N coisas que você faça Como recompensa na campanha Você tem que ir atrás Ver se tem qualidade Ver se tem um preço bom Você tem que mexer Com parte de logística Nas entregas Você vai lá Vou mandar pelos correios Que modo que eu vou usar Para mandar Vou mandar registro módico Como é que funciona Você tem que começar A conhecer diversas outras coisas Na parte de divulgação Também em redes sociais Como que é mais efetivo Eu enxergo uma desvantagem Eu acho Pelo menos Eu nunca fiz Financiamento coletivo Você me disse Se isso acontece ou não Como você tem que estar lá Ativo Nas redes sociais Falando lá todo dia Fica uma coisa meio chata Tipo aquela coisa De você falar assim Putz eu vou lá falar de novo Já falei ontem E tal Vou ter que falar de novo Isso aí existe mesmo? É um ponto delicado Eu pelo menos considero Bem delicado Porque você está ali Pedindo apoio da pessoa Se você ficar São 60 dias Por exemplo O máximo de tempo de campanha Se você ficar 60 dias No pé também Das pessoas Por favor me ajuda Por favor me ajuda Talvez fique um pouco maçante Você chega a falar Whatsapp Messenger E pedindo esse apoio Ou não? Sim, sim Tenho assim Algumas pessoas que eu já Às vezes eu tenho mais proximidade Que eu acabo Entrando em contato Mais direto mesmo Por mensagem Eu mando assim Sempre que começa já a campanha Eu sei que o pessoal Eu sei que é mais próximo meu E que gosta também Dessas campanhas que eu faço Eu já mando o link Falo Ó, dá uma olhada Você é uma pessoa Um pouco tímida Dá pra perceber o jeito Que você fala Você fala bem assim E tal Você me dá esperança Porque você falando desse jeito Você disse que vocês Bateram uma meta Quatro vezes Conseguiram isso Até eu quero fazer Financiamento coletivo agora Quanto você costuma pedir E quanto você costuma Atingir Isso é interessante Cada campanha Que eu participei Teve um resultado Assim Diferente Como posso dizer A gente sempre calcula A primeira foi Foi meio que assim O primeiro passo Era ainda mais recente Poucos autores ainda Faziam esse Esse modo de Financiamento coletivo A gente também Experimentou Foi a campanha Mais difícil A gente teve que Nossa A gente encheu o saco De muita gente Pra trás E aí ficou um pouco chato Que foi Que foi Que foi Que foi o do Não foi Foi o da Taverna Não foi isso Esse foi o segundo É Foi o segundo Inclusive O primeiro foi Trabalhoso Nesse sentido Porque a gente Não sabia direito O que fazer Como incentivar Aquecer a campanha No segundo Já foi um pouco diferente Talvez Ele andou mais sozinho Digamos assim Porque talvez Pela temática Como tinha super heróis Essa coisa O pessoal Acabava vendo ali Ah pô Tem o Deadpool Tem o Hulk Tem o Capitão América O que que é Tirinha Eu acho que ele se vendeu Mais sozinho E aí foi um resultado Acima do que a gente Esperava assim A gente colocou Uma meta Na época Eu acho que foi Do profissão Acho que foi 9 mil 9 mil? E você conseguiu os 9 mil? Passou os 9 mil Passou quanto? Ah eu acho Eu não tenho certeza Depois no Catarse Tem que entrar lá Pra dar uma olhada Fica lá o valor Eu acho que passou Chegou nos 11 mil Nossa que legal Que legal mesmo Então assim E a gente Foi muito menos Sabe Teve que apurrinhar Muito menos gente Do que o primeiro Não Se esse foi 9 mil O Elo foi quanto? O Elo Então o Elo Foi mais surpreendente ainda Porque eu pedi no Elo 6 mil Foi mais barato? É Porque ele assim Pelo formato dele Ele tem menos páginas Então ficou o projeto gráfico Mais barato 6 mil e você conseguiu Mais ou menos quanto? O Elo conseguiu dobrar Na verdade Consegui 12 mil reais Nossa muito legal Você vai me dar Umas dicas já já E olha Aproveitando Você já deixa o like Aqui Nesse vídeo Porque fazendo isso Você torna o nosso conteúdo Mais relevante Ele alcança mais pessoas Isso é muito importante Muito importante Para a gente Porque a gente faz Um conteúdo super legal E a gente quer Que as pessoas assistam A gente Aproveitando também Comente aqui embaixo O que você acha De financiamento coletivo Você faria Um financiamento coletivo Ou se não faria Por que não? Comenta aí Que eu quero ver O que vocês estão achando Você participa De eventos De quadrinhos? Eu acho muito legal Porque vai Justamente com aquilo Que eu gosto Da campanha de financiamento Coletivo Que é essa ponte Mais próxima Com os leitores No evento Você está ali Cara a cara Com as pessoas Consegue conversar Ouvir o feedback Da pessoa Ela olha Pega na mão O livro Na hora E fala com você E tem uma conversa Muito mais próxima Mas acho que esse contato Apesar de eu ser time De eu ser mais introvertido Nos eventos Eu consigo Quando eu estou falando Dos universos Que eu criei Com as pessoas Fala com paixão É E aí eu consigo falar Eu vejo que as pessoas Também gostam e respondem É muito legal Você está trabalhando Em algum projeto De quadrinho agora? Na verdade você Vai postar a continuação Vai publicar a continuação Do Diorama 7 É o Diorama 7 A continuação ali É isso? Mas além disso Você vai fazer mais alguma coisa? Agora? Tem alguns projetos Só que ainda não posso Falar no momento Mas eu já estou trabalhando Também Com quadrinho também O Diorama 7 Continua aí Para o ano que vem O volume 2 No Catarse de novo Beleza então E onde as pessoas Podem comprar seus quadrinhos? Tem uma lojinha online Qual que é o endereço? O endereço é Rodfreitas Lojinha .com.br Então tá bom Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Rodrigo FC Freitas Beleza Rodrigo Obrigado pela sua presença E você também pode Seguir a Rádio Geek Nas redes sociais Instagram Facebook Youtube Rádio Geek BR Rádio Geek Apaixonados por quadrinhos Tchau A CIDADE NO BRASIL